Meu trono não és de vazio, eu sempre estou-lá liderando, sou a mestra, a madame, que vai te comandar a cada passo. De salto alto pela rua, sim, eu sou a rainha da noite, sou a mestra, a madame, vou controlar sua mente com apenas um olhar. Seu joelho, vejo meus pés, sinta que o poder está comigo, e você vai ter que cumprir tudo o que eu dizer, gatinho, essa voz perdeu. Por onde eu passar, deixarei meu brilho, para ver se me rastrear, não importa aonde eu estiver, estarei sempre de salto, sou o forte, sou a madame, prepare-se para ser dominado. Verdade, estarei sempre de salto, sou o forte, sou a madame, prepare-se para ser dominado. Madame Europeia, me obedeça, isso é uma ordem, o que acontece, é que eu mando em você. Madame Europeia, me obedeça, isso é uma ordem, o que acontece, é que eu mando em você. Madame Europeia, me obedeça, isso é uma ordem, o que acontece, é que eu mando em você. Madame Europeia, mamadame. Madame Europeia, mamadame. Meu trono não é este vazio, eu sempre estou a liderando, sou a mestra, a madame, que vai te comandar a cada passo. De salto alto pela rua, sim, eu sou a rainha da noite, sou a mestra, a madame, vou controlar sua mente com apenas um olhar. Se a joelhe, bens meus pés, sinta que o poder está comigo, e você vai ter que cumprir tudo o que eu dizer, gatinho, essa voz perdeu. Por onde eu passar, deixarei meu brilho, para ver se me rastrear, não importa aonde eu estiver, estarei sempre de salto, sou o forte, sou a madame, prepare-se para ser dominado. Madame Europeia, me obedeça, isso é uma ordem, o que acontece, é que eu mando em você. Madame Europeia, me obedeça, isso é uma ordem, o que acontece, é que eu mando em você. Madame Europeia, mamadame. Mãe de Europa e Mãe de Mãe. Mãe de Europa e Mãe de Mãe.